1 1 É 3 2 3 2 3 10 3 Tem alguém? George? George? É você, mano? É você, mano? É você, cara? É você, né? É você, né? É você? É você, né? É você, né? É você? Ei, poxa! Aaaaaah! 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 Mano, é isso que acontece! Quando eu fico sozinho em casa Não tem ninguém aqui, não tem Tipo, mano, se eu sair correndo agora Eu não encontro ninguém nessa... Eu espero encontrar ninguém Vai, vai que eu encontro, né? Né, Jared? Só temos eu e você E o Frederico Frederico? Frederico? Mano, só tem nós aqui, tio Olha pra mim enquanto eu falo pra você Olha pra mim Isso aí Só tem nós Agora ferrou, senhor Leonardo Só tem nós Meus amigos, mano Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, o seguinte, rapaziada Hoje eu estou sozinho aqui em casa Como vocês podem ver, mano A bagunça que eu fiz e ninguém reclamou Bom, espero eu que não reclame, né? Porque se alguém reclamar e não tem ninguém aqui em casa Aí eu demônio Deixa eu pegar aqui no boné Ô, Luiz, fica acordado aí É, vocês pensaram que fosse coisa de terror, né? Mas isso é no canal do Renato Garcia Vai lá Vai, mano Eu gosto muito dessas intros de diferença, tá ligado? Mano, o Elton Vai me matar Mano, deixa eu arrumar o Jared Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, segura aí Ô, Jared, fica a pena, meu filho Olha essa cabeça Fica aqui, pô Olha lá Ai, meu Deus do céu Ai, moleque é nóis, mano Tô com tudo Agora É, rapaziada, agora que eu... Ixi, meu Deus, falta isso Eu organizei aqui as coisas Agora eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer hoje, rapaziada Vem comigo, mano Bom, rapaziada, é o seguinte Hoje, mano, meus amigos não estão em casa O Renato não tá em casa O Gui não tá em casa O Boquinha não tá em casa O Renato não tá em casa Mas ninguém está em casa aqui hoje E é o seguinte Léo, o que que você tá fazendo sozinho nessa casa? Eu também não sei Não sei porque eu estou sozinho nessa casa, mas eu estou Seguinte Antes de começar o que eu quero fazer aqui nesse vídeo Misericórdia, meu celular está tocando O que que tá acontecendo? Mano do céu Mano, vocês viram que, olha O editor deixa até sem corte essa parte pra ver que, mano, nem fui eu Mano, vamos deixar o celular aqui E é o seguinte, rapaziada Rapaziada, eu postei esse story aqui no meu Instagram Que é o quê? Vou gravar um vídeo com vocês Passar Ah, escrevi errado Nossa, passar uma noite Eu sou muito boa Mano, o intuito desse post foi o quê? Eu passar uma noite aqui em casa sozinho Só com a rapaziada do Instagram Mas como, Léo? Como que você vai fazer isso? Mano, lembra Nada, meu Deus Só luz na minha cara Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa É verdade Quando eu faço isso O Flávio James Eu tô levando susto Parece que tá vindo alguma coisa na minha frente Bom, eu vou fazer o seguinte Eu já expliquei tudo no store Store, coloca aí pra eles virem Cara, sabe aqueles vídeos de antigamente Que vocês do Instagram decidiam Como que seria o vídeo? Então, eu tô sozinho aqui em casa Eu não sei nem por que eu tô falando baixo Tô sozinho Ninguém vai ouvir É... Tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Dá tipo tanto pra pedir uma pizza agora Ou tanto quanto pular no quarto do Renato No quarto do Gui Pular na cama dele Ligar a banheira Fazer o que eu quiser Rapaziada, é o seguinte Comecei aqui o videozão, ó Tô sozinho aqui em casa E... Mano Falta escolher, filho Falta escolher Ah não, é eu que escolho Eu vou colocar aqui o que eu vou fazer E vocês escolhem qual das duas coisas Uh! Gente, nesse exato momento Eu tô com muita fome, tá ligado? Então, eu acho que eu começaria esse jogo comendo Eu posso comer, mano Um lanchão nervoso Que eu tô ligado que vai chegar aqui E vocês vão me ajudar Ou... Mano, eu vou lá na frutaria Lá na cozinha E ver se tem alguma coisa pra... Bom, rapaziada É o seguinte O lanche ganhou Mano, eu tô tudo morrendo assim, ó Porque... Tô gravando Eu tô andando a casa inteira E é isso Seguinte O lanche já já vai vir E pra gente continuar aqui a nossa noite sozinho em casa É... Todos os quartos estão vazios Tá ligado? Tipo... Do Renato Do Gui Do Renan E... Eu posso, tipo assim Zoar o quarto Pular na cama Bagunçar se estiver arrumado Roubar o frigorífico Comer Então, mano Qual quarto eu devo atacar agora? Qual quarto, mano? Tem o do Renato Tem o do Gui E tem o do Renan Eu uso aqui de cima aqui, ó Bora É, rapaziada O Renato ganhou disparadamente, mano Fui lá no frigobar dele ali, ó Ah, Renato Tá de dietinha, tá? Roubei o frigobar Seguinte Cabei com o quarto dele Mas ganhei tudo Mas agora, mano A próxima prova Fiquem atentos A próxima prova agora Tô me sentindo no jogo Tô falando com vocês Que é a rapaziada ali Que tão gravando Eu pedi um lanche, certo? Já já tá chegando, certo? Eu como esse lanche Dentro da piscina Ou no meu quarto Com o ar-condicionado Xixi no Netflix Netflix Ou piscina? Qual dos dois, mano? Netflix Ou piscina? Ó, pra quem escolheu piscina, ó Demorou pra você Bom, vocês viram, rapaziada Eu tava com 2% Agora eu estou aqui, ó Com 27% E já dá pra começar a brincadeira, então O que que eu vou fazer? Tô sozinho aqui em casa Eu creio eu que não tem assombração aqui, né? Ô meu Deus Eu quero fazer o quê? Quero comer Vou chegar no meu Instagram e falo Gente, eu vou comer Ou, por exemplo Eu vou dar uma volta lá pra baixo Onde a pé, tá ligado? Tipo solzinho no escuro Aí o povo vai, tipo Ver qual que eles querem Por exemplo Um que seria muito, 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 muito top Eu tenho certeza que a rapaziada vai curtir Eu vou ter a opção de pular na piscina Às 1h22 Ou ir pro meu quarto, a XNetflix O que que vocês acham que a rapaziada do meu Instagram vai escolher? Mano, então vamos começar logo esse jogo Porque, véi Eu tô com medo que a rapaziada vai escolher Mano, já vou gravar aqui um story Falar que eu tô gravando o vídeo E vocês vão ver Vai ser mó legal, véi Parece que eu tô, tipo assim Gravando E gravando duas vezes Rapaziada, é o seguinte Comecei aqui o videozão, ó Tô sozinha aqui em casa Ih, mano Pode escolher, filho Pode escolher Ah não, é eu que escolho Eu vou colocar aqui o que eu vou fazer E vocês escolhem qual das duas coisas Uh Aí, ó Pronto, rapaziada Vamos começar os jogos, então Vou postar aqui E vamos ver o que eu vou fazer Bom, mano Já acabei de postar aqui Ai, meu Deus do céu Que música tu sai Que música, ai É... Eu acho que eu vou Tipo, como eu tô com fome Eu vou fazer essa ideia que eu falei Eu vou colocar Meu Deus do céu Não dá pra enxergar nada Alguma coisa passa do meu lado Parece que ia um vulto E eu vi um vulto Mano, eu acho que eu vou pedir alguma coisa pra comer Só que eu tenho que colocar alguma coisa Que eu não queira fazer Pra ver se a rapaziada tá curtindo, tá ligado? Rapaziada, eu tive uma grande ideia Se liga Gente, nesse exato momento Eu tô com muita fome, tá ligado? Então eu acho que eu começaria esse jogo comendo Eu posso comer, mano Um lanchão nervoso Que eu tô ligado Que vai chegar aqui Vocês vão me ajudar Ou, mano Eu vou lá na frutaria Lá na cozinha E ver se tem alguma coisa pra comer Mano, foi Foi, foi Rapaziada, então vai ser Ou um hamburgão Ou tipo, lá na cozinha Vê alguma fruta pra comer, tá ligado? Mano Vou passar essa noite sozinho Vamos ver o que a rapaziada vai escolher Bom, rapaziada Acabei de postar aqui, ó E vamos ver, mano Assim que a rapaziada já voltar Eu vou voltar aqui no lanche Ó Pode ver que tá 100%, certo? Então, mano Vamos ver O que a rapaziada, mano Que vai passar essa noite comigo E lembrando, rapaziada Se você não me segue no Instagram, mano Já vai me seguir Porque eu quero gravar mais vídeos como esse E você pode participar, tá ligado? Tipo É pra você me achar É pra você fazer Quando isso acontece Parece que minha alma sai do corpo Meu Deus Aí você fala pra mim comer lanche Demorou, gente? Mano, essa música é muito macabra Rapaziada Vamos esperar um pouquinho E vamos ver que o povo tá escolhendo aqui Por enquanto tá sendo um lanche Por enquanto só fui eu Vou esperar Bom, rapaziada Então, mano Já passou alguns minutos E vamos ver qual que é Já voltei aqui no store Mano, o lanchão tá ganhando, rapaziada Aqui, ó O lanchão e fruta, mano O lanche tá com 78% E a fruta tá com 22% Mano, não acredito que eles deixaram Para comer lanche, mano Nossa, mano Ó, aqui o tempo do store Deu 7 minutos Tá vendo lá em cima, rapaziada? E vamos ver quantas pessoas Aqui nesse momento agora votaram Mano, nesse exato momento Votaram 288 pessoas para lanche E 75% para fruta Ou seja, 280 pessoas e 5% Mano, me amam Uhul 288 pessoas me amam muito Vou logo pedir um lanchão agora, rapaziada Rapaziada, já entrei aqui no iFood E vou logo comer um lanchão, tá ligado? Velho do céu, mano Não acredito que os caras colocaram lanche, mano Cadê? Mano, eu gosto de comer nesse Five Burger Que nem é propaganda Esse Five Burger Se você estiver vendo esse vídeo, mano Prato assina eu Eu gosto de comer esse Dumont aqui, ó Nossa, eu vou logo pegar esse negócio aqui Minichurros E eu não gosto de batata E eu vou pegar uma coca Continuar aqui E pronto, rapaziada Já já vai chegar meu lanche E, mano, o que a gente pode fazer agora Enquanto meu lanche chega? Mano Vou mostrar para vocês Que nesse momento aqui em casa, ó Na rapaziada todinha aqui, ó Não tem ninguém Ou a gente pode pular na cama do Renato também Vamos perguntar para o rapaziada Gostei desse vídeo Bom, rapaziada Agora vai ser a saga Para mostrar para todos Ah, o Boquinho O Boquinho já mora aqui, ó Então já vamos por aqui Mano, vamos começar já daqui Tá ligado, rapaziada? Então Nada Boquinha, boquinha, boquinha Boquinha, boquinha Será que eu deixo essa porta aberta? Nunca entrei por aqui Eu deixo Salve quebrada Tem alguém aí? Nada Mano, é sério Eu estou sozinho aqui, mano Mano, até vamos chegar Vamos ver se tem rapaziada aqui em casa Deixa eu ver aqui ver que chove E eu acho que eu já vou fazendo uma outra enquete Ah, vou andar aqui na grama Mais fácil Aqui Pessoa, pessoas Pessoa Mano do céu Nada Acendeu a luz A luz aqui de casa Quando você passa acende Mano, vamos ao quarto primeiro do Gui Ah, já vamos fazer a primeira enquete Primeira enquete aqui, ó Eu pulo na cama de quem? Na cama do Renato Ou na cama do Gui? Chegou a grande hora Vamos fazer isso Bom, rapaziada É o seguinte O lanche ganhou Mano, eu estou tudo morrendo assim, ó Porque estou gravando Estou andando a casa inteira E é isso Seguinte O lanche já já vai vir E para a gente continuar Aqui a nossa noite sozinha em casa Todos os quartos estão vazios, tá ligado? Tipo, do Renato, do Gui Do Renan E eu posso, tipo assim Zoar o quarto Pular na cama Bagunçar se estiver arrumado Ou roubar o frigorinho Comer Então, mano Qual quarto eu devo atacar agora? Qual quarto, mano? Tem o do Renato Tem o do Gui E tem o do Renan Os aqui de cima, aqui, ó Bora É, rapaziada Eu acho que vai dar bom, hein, mano Qual quarto será que eu devo atacar? Tipo, do Renato Do Gui Ou do Renan Vamos esperar a rapaziada escolher Rapaziada É agora, mano Estou suando Estou com muito calor aqui em casa Me livre e corde Acabei de postar Oh, meu Deus do céu Mano, acabei de postar aqui, ó É, está postando ainda É, o que eu coloquei aqui na enquete? Ó, coloquei na enquete aqui, ó Renato e Renan Tipo, qual que eu vou Ou o Gui Ou o Renato Eu sei que o Renato vai ser muito mais Bom, rapaziada Como que eu sei que o Renato Ele vai ser, tipo, muito mais atacado agora? Tipo, pra ela zoar o quarto Eu coloquei o Renato nas duas enquete Então, se o Gui ganhar na do Renato Eu vou na do Gui E se o Renato ganhar Eu vou na do Renato, tá ligado? Então, quem ganhar Eu vou no quarto Vamos esperar agora Olha lá, rapaziada O lanche continua ganhando E enquanto nós espera esse aqui Que a gente postou faz um minuto, ó É Vamos indo ali Mostrar pra vocês Será que ele se trancou? Ué, ligou a luz? Não Será que ele se trancou? Tá aberto o quarto do Renato, rapaziada Mano Tá geladinho E tá arrumadinho, rapaziada Ó Tá deles, hein, Renato Ai, Renato E se eu deitasse assim Nossa cama toda suada Assim, ó, Renato Mano Vamos ver se o Renato tem alguma coisa que eu vou comer Eu não vou comer Nossa, tem bolo Tem bolo aqui Cara, tem água da boca Mano, tem bis Mano, tem todinho Nossa, o Renato tem Ó, tem guaraná Mano Se o Renato ganhar Eu vou pegar Mas se ele não ganhar Mano, deveria ter falado pra ir pro Renato Porque eu acho que o Renato não tem nada Mano, vamos sair do quarto do Renato aqui Não tem ninguém Vamos pro próximo aqui O quarto do Gui Tá tudo aberto, mano Esse moleque é muito tonto Mano, vamos ver Vamos ver Mano, tô com medo, quarto do Gui Porque eu acho que eu tô me vendo lá no espelho Meu Deus, o quarto do Gui tem um monte de espelho, meu Deus do céu Mano, ali, ó Eu fico me vendo Dá um medo Ah, o quarto do Gui tem a Alexa 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 Ligar todas as luzes Alexa Desligar todas as luzes Tá bom, nós já vimos Ô Gui, você tem que parar de comer iFood Olha o quarto do Gui Olha os pratos da casa onde está ali Tem alguém Tem alguém Tem alguém Toda vez que aparece a luz no fim do tempo Que é reflexo meu Olha lá, eu ali Beijo aí bem Faz aí Mano É, não tem nada aqui Ai, Renato Eu podia tanto pular na sua cama agora, Renato Eu podia Meu Deus Que susto Que susto Vamos ver o que tem no frigorífico do Renato Nossa, só tem água e ele coca zero Que chato Nossa, quem vai lá pra pegar o frigobar do Renato Eu vou cascar de rir Não quero esse aqui não Nossa, Renato Vou fazer uma compinha, né, meu parceiro Fazer uma compinha, né Eu não vi o quarto do Gui Deixa eu ver se no quarto do Gui tem coisa gostosa Mano, eu não vi o do Gui Vamos ver o do Gui Olha aqui o Gui Não tem nada Só tem o que sobrou de ontem E isso não sabe como se chama Lanterna Não se vai Uh, voltou É, rapaziada Vamos ver quem tá ganhando aqui agora Renato com 90% mano Ah, o do Renato, mano O do Renato não dá pra ganhar o quarto dele então Renato ganhou, mano Nas duas enquetes o Renato ganhou Renato ganhou nas duas enquetes Não tem, não tem Já era Renato Renato Olha o que a gente vai fazer no seu quarto Renato, mano Olha tudo isso Essa decoração Placa Eu poderia passar Birulilo Mas não vou Mano, o que eu posso fazer com você, Renato Garcia? Hum, hum, hum O que eu posso fazer? Eu posso pensar na sua cama E pular na sua cama Nossa, eu tava falando com a rapaziada como se fosse a lanterna Porque eu tava olhando pra lanterna Mano, eu acho que na decoração eu não vou mexer não É mancada, tá ligado? É presentes e coisas de conquista Então eu acho que é paia Mano E aqui Eu não vim aqui, né? Nossa, aqui Tem muita coisa, Renato O que eu faço com tudo isso aqui? Não dá nem pra bagunçar Nossa, quantos tênis que o Renato tem É, mas eu acho que já tá bom Vou ver se meu lanche vai chegar Eu não vou arrumar Ele vai chegar num quarto e vai tá assim Então obrigado Bom, rapaziada Eu vou estar lá no quarto pra pegar um boné Eu vou pegar uma latinha É zero, mas tô com sede Gente, agora é o seguinte Essa aqui vocês vão ter que me ajudar Vou até falar pra rapaziada aqui do Instagram É, rapaziada Renato ganhou disparadamente, mano Fui lá no frigobar dele ali, ó Renato, tá de dietinha, tá? Ah, roubei o frigobar Seguinte, acabei com o quarto dele Mas ganhei tudo Mas agora, mano A próxima prova Fiquem atentos A próxima prova agora Tô me sentindo um jogo Tô falando com vocês Que é rapaziada ali que eu tô gravando Eu pedi o lanche, certo? Já, já tá chegando, certo? Eu como esse lanche dentro da piscina Ou no meu quarto Com ar-condicionado xixi no Netflix Netflix ou piscina? Qual dos dois, mano? Netflix ou piscina? E aí, rapaziada? Netflix Comendo aquele lanche gostoso Ou dar um pulão na piscina Que, meu amigo Como que você vai comer um lanche todo molhado? Nossa senhora Mano, vamos descer lá? Ó No quanto eu falava Chegou o lancheão, tá ligado? Brabo Eu tava logo aqui, ó Postando os stores Aí acabou de chegar o lanche, mano E agora? Será que eu vou pro meu quarto xixi Netflix E comer um lanche? Ou eu vou pular na piscina, véi Quando eu vou postar aquele story aí, ele vai ver Opa, opa, opa O que que é isso? Rapaziada O que eu faço agora? Netflix com lanche Ou pular na piscina agora? Gente, os cara colocou 58% Pular na piscina Se fodeu Mano, não acredito É, rapaziada Tá quase empatado, ó Netflix com lanche Tá com 109 votos E pular na piscina agora Tá com 137 Ou seja, mano Tem tipo umas 35 pessoas aí Que é um Pau no cu Tá ligado? Não acredito, véi Que eu vou ter que pular na piscina Eu acho que se eu esperar mal um pouquinho Gente do céu Vocês não sabem quem tá vendo meus stores A Nath A Nath tá vendo meus stores, rapaziada Promessa de romano Se eu ligasse pra Nath Eu colocaria tipo assim Liga pra minha ex-namorada Ou não Eu acho que vai dar ruim Eu acho que vou ter que ligar Eu acho que não vou fazer isso, não É, rapaziada Ficou nisso, mano Netflix tá perdendo E piscina tá ganhando E olha aqui bem no cantinho Deixa eu tirar da luz Pra ver se vocês conseguem enxergar Mano, o perfil da Nath aqui, ó Olha ali, mano Ela tá vendo Nesse exato momento Ai, meu Deus Pega comigo, bebê Pega comigo, bebê Eu acho que ela deve estar olhando meus stores E falando, mano O que que passa na cabeça do Leonardo, meu Deus Eu tô enrolando pra não pular na piscina, acredito Eu acho que eu vou pular já O que que eu faço sozinho em casa? Oh, meu Deus do céu Mano, piscina ganhou, rapaziada Ai, mano Não acredito que eu vou fazer isso, velho Como que eu vou parar? Como que eu vou pegar essa cena, meu Deus? Espera aí que eu vou fazer um estúdio aqui, rapaziada Só um minuto Ai, rapaziada Montei esse belo estúdio aí, ó Com iluminação Vocês gostaram? Então, mano É isso Olha Gente Que horas são agora? Deixa eu pegar o meu celular Agora, rapaziada São Duas E treze Duas e treze agora Ai, meu Deus Duas e treze Duas e treze E eu vou pular Agora, hein Três Eu tô sozinho em casa, meu Deus Por que eu tô fazendo isso? Eu só podia ter ido lá dormir Pedido o lanche Três Dois Um Tiro Por que eu tô fazendo isso? Da minha filha Ai, que frio Ai, meu Deus Por que eu tô fazendo isso? Se minha mãe ver esse vídeo, ela me mata Oi, rapaziada Velho do céu Vocês não estão aqui dentro pra sentir isso aqui Mano, tá frio, velho Tá frio A próxima vez que eu for fazer essa brincadeira Não vai ter mais pulo na piscina Tá frio pra cacete Mano, do céu, velho O que que eu tô fazendo aqui? Ai Olha, ali tá ligado Tô vendo, se não tem ninguém mais Gente do céu, mano Que doideira O povo pergunta O que que você faz na sua casa lá Quando você tá sozinho? Eu falo Eu pulo na piscina Duas horas da manhã E você? Ela fala Mano, por que você não ficou lá Xixindo uma Netflix Comendo um lanche? Aí eu falei Mano, eu quis Eu queria muito Mas rapaziada Elas não quiseram Mas ela quer ver Ó, me ferrar Agora que eu peguei meu chinelo Eu vou sair fora Já pulei Já tá pago Tá frio pra cacete Vambora rapaziadinha Eu só não molho vocês Porque a cama é cara Senão eu Mano, eu não acredito Que eu fiz isso, mano Segurei vocês Fica parado aí Não cai dentro da piscina Pelo amor de Deus Tá na cabeça Ai, mano, é isso Acabou Chega Chega, 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 chega Chega, chega, chega Olha, são duas e dezesseis já Pauzada Vocês me ferraram Vocês me ferraram Eu podia comer o lanche Tomar coca E vocês me ferraram Tá frio pra cacete Tomar um banho agora Esse aí eu vou escolher Não vou deixar ninguém escolher Senão eles vão lá Me dormir molhado Vou escolher tomar o banho Eu quero banho quente Ai, ar condicionado Tá ligado, mano Tá ligado no dezoito Mano, eu vou tomar um banho aqui Vou tomar um banho aqui Um, dez Opa, opa, opa Vou deixar bem quente aqui Tomar um banho já volto